Nesse vídeo eu não quero fazer a guerra de console, então se você entrou aqui com essa intenção, faz um favor, clica ali no X e valeu, falou, beleza? No vídeo de hoje iremos falar sobre a empresa que criou o Black Desert e como eles funcionam, e o que esperar do servidor do PS4 e também do Xbox que estão por vir. Mas é necessário falar sobre isso devido a quantidade de gente que tá aí hypada pra jogar o jogo nos consoles, mas não faz a mínima ideia de que a Pew Herbs muitas vezes são canalhas. Quero deixar alertado que eu não sou fanboy, portanto as coisas que eu vou estar falando aqui mal também não é hater, é simplesmente opiniões a respeito do feedback das coisas que a empresa faz com nós jogadores. Eu amo a obra que seria o Black Desert, mas odeio o criador que seria a Pew Herbs, então bora pro vídeo. Antes de debatermos diretamente sobre o jogo, a versão do PS4 e do Xbox, vamos ver como a Pew Herbs trabalha, porque sem contexto vai ficar meio, sei lá, de entender. A Pew Herbs, ela começou a fazer esse jogo em 2010, eles fizeram o primeiro anúncio do jogo em 2012, em 2014 eles lançaram o jogo na Coreia, em 2015 lançaram o jogo nos Estados Unidos e na Europa, e em 2017 lançaram o jogo no servidor sul-americano. Eles lançaram outros servidores nesse intervalo de tempo, mas isso daí não é necessário a gente falar. Agora no final de 2018, o início de 2019, a promessa é que eles vão lançar tanto pro Xbox e mais pra frente pro PS4. Só que, já faz dois anos que eles fizeram a promessa de lançar pro Xbox, tem noção? Dois anos, é metade do tempo que eles levaram pra produzir o jogo no Windows. Eles não estão refazendo o jogo, eles estão simplesmente modificando o código. Vamos lá, um jogo de Windows não vai funcionar no Linux, um jogo de Android não vai funcionar no iOS. Os jogos que funcionam nas duas plataformas são jogos que possuem duas versões diferentes pra cada plataforma. No caso dos consoles, não é diferente. Eles precisam criar uma versão que seja compatível com o Xbox e precisam criar uma versão pro PS4. Até porque são sistemas operacionais diferentes, cada um possui o teu. Mas daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. Vamos falar algumas outras coisas primeiro. A Pew Herbs contratou publicadores pra publicar o jogo deles, a famosa Publisher. Eles fizeram isso em cada país que eles publicaram o jogo, né? E essas publicadoras basicamente pegam o jogo, traduzem pra língua original daquele país. Aqui no caso do Sul da América seria o português e o espanhol. E essa publicadora é quem é responsável por dar o tratamento ali com o cliente. É o FAQ, né? É o suporte do cliente. Cliente somos nós, jogadores. No caso do Xbox, a publicadora vai ser a Microsoft. E no caso da Sony, quer dizer, do PS4, vai ser a Sony. Eu acho que vai ser a Sony, pelo menos. E se você for olhar, eles tiveram um intervalo pequeno de lançamento de um jogo em cada região no Windows. Esse intervalo de tempo de lançamento pro Xbox tá sendo bem maior. Que se dá o motivo deles ter que fazer uma adaptação muito maior, né? Só traduzir o jogo. A Pew Herbs tá trabalhando em cima do jogo pra poder converter ele pra console. E a Microsoft, cara, você não vê eles falarem nada, velho. Eu acho que a Microsoft tá literalmente cagando pro trabalho que a Pew Herbs tá dando em converter o jogo pra console. A Microsoft tá ali, ó. Pode usar meu servidor, de resto é contigo. Se vira. E toda vez que eu lanço um servidor novo do Black Death, é normal que esse servidor fique atrás dos outros. Ultimamente, a Pew Herbs tá lançando algumas atualizações simultâneas em todos os servidores. Como, por exemplo, o mapa novo aí e a próxima classe também. Só que, ao mesmo tempo, as publicadoras ficam com uma bosta de calendário. E eu vou usar o servidor sul-americano como exemplo. A RedFox, que publica o servidor sul-americano, possui seu próprio calendário pra lançar as atualizações que a Pew Herbs vai liberando pra eles. Eles se programam pra fazer essa atualização. Aí vem a Pew Herbs e fala Vou lançar tal coisa, tal dia. Eu quero que você lance essa porra também. Porque sou eu que mando nessa buceta aqui alada. E se você não fizer isso, eu vou tirar você igual eu fiz lá na rua. Aí não. A RedFox, beleza. Vai lá e faz o pedido da Pew Herbs. E como consequência, o jogo fica mais bosta ainda em algumas coisas. Como, por exemplo, aí o peso de milhares. É que é uma coisa que nós jogadores pedimos bastante. E tem jogador que pede até hoje e eles não colocaram. Também é palita de Mervi junto com o pacote econômico. Isso seria algo que a Pew Herbs deveria te fazer. Não a RedFox. Só que, porra, a Pew Herbs tá cagando pra RedFox. E a RedFox fica ali atrás da Pew Herbs. Tipo, me ajuda, por favor. Outra consequência de lançar essas atualizações meio assim. É que eles têm que respeitar um tempo mínimo pra lançar cada atualização. Pra dar tempo do jogador jogar aquela atualização. E ficar necessitado de querer jogar mais, sabe? Então, é meio que manter ali o vício ativo. E essa bagunça na atualização faz a publisher ficar segurando algumas atualizações importantes. No servidor sul-americano tem classes que não lançou até hoje. Que já tá há mais de um ano na porra dos Estados Unidos, velho. Enfim, o que eu tô tentando falar é que na hora de fazer as coisas por dinheiro, a Pew Herbs é muito boa. Eles tão lá e pensam, pô, como que eu vou fazer dinheiro hoje? Já sei, vou lançar um servidor pro Xbox. E beleza, vão lá e lançam o servidor do Xbox. Aí mais pra frente eles vão pensar, pô, e agora? Como é que eu faço o dinheiro? Caraca, lanço o servidor do PS4. É verdade, vamos lançar o servidor do PS4. E aí eles vão lançar o servidor do PS4. E eles vão entupindo o nosso mundo aí com servidores. Pra tentar atingir o máximo de pessoas possíveis, pra extorquir o máximo de dinheiro possível. A prova disso é que no computador, todos os servidores possuem IPBlock. Você não consegue jogar em nenhum país que não seja o servidor sul-americano. E algumas vezes as pessoas dentro da Sul-América, dentro daqui da nossa região, sofrem do IPBlock. Eu já vi pessoas que estavam, sei lá, na Colômbia. Eu não sabia exatamente qual país que era, se era Chile, se era Colômbia. Mas tava lá dando o IPBlock e o cara não conseguia acessar o jogo do próprio servidor dele. Então pra você jogar num servidor que não seja ali da sua região, você tem que usar uma VPN. Mas isso ainda assim não significa que você pode jogar. Eles não querem você lá, você tá burlando o sistema. E esse tipo de atitude da empresa, de pegar e botar IPBlock, é uma coisa que tá errada? Não, não tá. É uma forma deles fazer uma marketing pra poder segurar o máximo ali de player separado possível. O problema está na hora que eles vão manter esses servidores que eles entupiram o mundo. Porque geralmente a Prewebs larga na mão das publicadoras. Mas eles também não dão autonomia pra que os publicadores resolvam os problemas. Você manda uma mensagem pra RedFox, por exemplo, falando que o item do seu inventário desapareceu. Sabe qual vai ser tua resposta? A RedFox vai chegar e falar assim, tá bem, vamos mandar uma mensagem pra Prewebs pra ver o que aconteceu. Aí você vai lá, fica ensinando o saco da RedFox, pô, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu? E aí se respondem, pô, a Prewebs falou que a culpa é sua, se vira aí, otário. E com essas atitudes, assim, de conseguir, não conseguir administrar o jogo corretamente, conseguir administrar a comunidade do jogo corretamente, o jogo começa a perder jogadores. O nego vai parar de gastar dinheiro, vai parar de jogar. E adivinha o que a empresa vai fazer? Vai lançar a porra de um conteúdo novo. Dessa forma o nome do jogo sobe de novo nas mídias, quem não conhece o jogo passa a conhecer, e os jogadores antigos que tem lá aquele amor pelo jogo e ódio pela empresa fica, pô, mano, esse jogo aí, vou tentar de novo, essa atualização vai ser boa, vou colocar um mapa level 60 e pouco, vai ter uma classe nova, essa classe aí é a classe que eu sempre quis jogar. E o cara volta. E aí as empresas ficam focando nos jogadores novos, né, tanto a Publisher quanto a Pwerbs, e acaba cagando pros jogadores antigos. Isso forma uma bola de neve, tá ligado? A falta de suporte, a falta de inteligência, e acontece coisas do tipo, ah, vamos fazer um sorteio aqui, 10 pessoas vão vencer, e a gente vai dar pra essas 10 pessoas 5 mil pérolas. E beleza, eles fazem esse sorteio, falam com as 10 pessoas que ganharam, mas essas pessoas não recebem as pérolas, tá ligado? Ou então é outro produto, é um Razer Naga que eles vão enviar e eles não enviam. Acontece muito disso também, sabe? Da própria empresa fazer eventos e não recompensar com os eventos que eles prometeram, mesmo as pessoas sendo dignas de receber a recompensa. Mas aí é a culpa a Red Fox, nem tanto a Pwerbs, mas ainda assim tá errado. O problema é que essa bola de neve é uma coisa que vai rolando de servidor pra servidor, porque é uma coisa da Pwerbs como a base ali, e todas as publishers em volta dela. Ela não dá, como se diz, vazão suficiente pra todas essas publishers. E a minha preocupação é que essa bola de neve atinza também os consoles. Ainda mais sabendo que a Microsoft e a Sony vai cagar, velho, pra eles, tá ligado? A Microsoft e a Sony vai dar suporte pelos produtos deles, não vai dar suporte pelo produto dos outros. Eles já conhecem a Microsoft e a Sony. E esse trabalho na mão da Pwerbs é um problema sério. Tem duas situações aí que pode ocorrer. Ou a Pwerbs vai criar responsabilidade, vai começar a administrar o jogo da forma correta, ou eles vão fuder de vez. E a tendência é que foda de vez. O jogo abriu na beta do Xbox e nem a porra de um menu tinha, levaram dois anos e não tinha a porra de um menu. Mas tudo bem, é beta, né? Vamos ver como é que vai ser o lançamento. E aí eu fico meio triste porque eu tô vendo uma galera muito animada pra lançamento do PS4, sabe? Tipo, hypado pro lançamento do PS4. Como que se fosse assim, a Sony lançou no Xbox e já tá falando logo em seguida... A Sony, olha. Como que se a Pwerbs fosse lançar no Xbox e logo em seguida ia falar assim, ó, o PS4 vai lançar semana que vem. Nego tá achando que vai acontecer isso, tá ligado? Aí eu volto a dizer o que eu disse lá no início. O PS4 possui um sistema operacional diferente do Xbox. Que por sua vez é diferente do Windows, né? Obviamente. Eles levaram dois anos pra mudar as coisas de Windows pro Xbox. Aí tudo bem que eles mudaram também os controles. É só remapear, é tirar o X e colocar o X, né? Porque tem X nos dois. Mas é tirar o B e colocar o círculo, né? O bola. Só que ainda assim eles precisam converter pro sistema operacional do PS4. Então eles podem não... pode ser que eles não levem dois anos. Mas pelo menos um ano aí eles devem levar. Só que também entra outra situação aí. É a Pwerbs que vai tá administrando o jogo no console, não é a Microsoft? E se logo depois que eles lançarem o jogo pra Xbox eles virarem as costas e começar a trabalhar no jogo do PS4, o jogo do Xbox vai flopar e eles não vão ganhar dinheiro. Porque o jogo vai ficar sem atualização. E no lançamento de um servidor, taxa de atualização pra poder alcançar os servidores globais precisa ser contínua. Então eles ficam numa situação onde ou eles estabilizam o jogo lançando as atualizações que tem que lançar. Porque são 21 classes ou 22 classes e só tem 6. Fora todas as regiões e mapas que precisam liberar no jogo, né? Porque a gente vai ter dois mapas quando são seis ou sete mapas. Então é muita coisa que vai ficar faltando que precisa vir em atualização. Ou eles vão estabilizar o jogo lançando todas as atualizações. Ou eles produzem o jogo do PS4, velho. Eu não acredito que a Pwerbs vai ter uma equipe grande o suficiente pra fazer os dois trabalhos. Tomara que tenha, né? Mas eu não acredito, velho. Mas seja qual for a situação que eles escolherem lá, que eles optarem, eles vão tá avisando o dinheiro no bolso deles e não o consumidor, beleza? Então se eles forem fazer o jogo pro PS4, eles vão foder com a galera do Xbox. Se eles ficarem na galera do Xbox, o PS4 vai demorar um rios de anos aí pra poder lançar. Na beta do Xbox, eles mandavam mensagens. Ah, muito obrigado por estar jogando o jogo. Agradeço demais. Desculpe pelos bugs. Mano, aquilo era tudo falsidade. Sério mesmo, aquilo é tudo falsidade. Em todos os servidores do PC, todos, todos, no mundo inteiro, o GM é uma coisa lendária. Cara, pode ter um cara voando de hacker no mapa inteiro com asas. E porra, é tipo Perfect World, matando só de chegar perto. A presença dele é tipo o Ichiko Gorosaki, tá ligado? Se alguém chegar perto, morre. Os hackers brigando parece Dragon Ball, velho. É tipo eles dois trocando porrada e todo mundo morrendo em volta. E nem assim o GM aparece na porra dos servidores que tem no mundo aí espalhado. Na porra do Xbox vai aparecer o GM? Claro que não, mano. E provavelmente nessa altura do campeonato eu vou estar tomando muito hate aí de dislike nos comentários do vídeo, porque eu tô falando mal pra cacete da empresa aqui. Mas eu tô sendo verdadeiro com você, cara. Black Desert é um jogo sensacional. Eu faço vídeo guia do jogo, né? Tô fazendo. Então eu poderia muito bem enganar você falando que o jogo é maravilhoso, só pra você assistir os vídeos. Mas não, eu tô falando que o jogo tem os seus problemas pra poder você entrar de cabeça sabendo o que você vai enfrentar. O jogo é sensacional, merece um hype em cima dele. Mas a empresa por trás do jogo é muito gananciosa. E isso é uma coisa que os jogadores têm que ficar atentos também. Os jogadores conseguiram mudar EA? Não vai conseguir mudar Pew Arbs, que é uma empresa coreanazinha ali. Mas uma outra prova aí que a... Eu falei de coreano, eu lembrei. Outra prova aí que a Pew Arbs tá focada só em ganhar o teu dinheiro é que lá no lado oriental do mundo, o jogo é gratuito. Tudo bem, lá eles têm uma cultura que investe muito dinheiro em jogos pay to win, né? Em microtransações. Lá não é à toa que lá é o maior mercado do mundo, digamos assim. Lá é onde mais gasta-se dinheiro com pay to win. E por isso o jogo lá é gratuito. Faz sentido. Mas quando chega aqui no lado ocidental, como a gente tem uma cultura que a gente não gosta de pay to win, a gente não gasta dinheiro com pay to win, eles simplesmente colocam a porra do jogo pago. Quer jogar? Paga aí. Isso aí é mais uma prova que eles estão querendo o teu dinheiro, tá ligado? Eles não querem que o jogo... Pra eles... Eles sabem que fizeram um bom jogo. Agora eles querem tirar o máximo de dinheiro possível do jogo deles. E aí vai ter aquela meia dúzia de pessoas que vai defender falando que tem o... Que o jogo é pago por causa dos bots pra poder evitar a gold cell. Porra nenhuma, mano. Mesmo você pagando 15 reais, 15 reais é muito pouco. Isso não evitaria alguém de criar uma outra conta por causa de 15 reais. Alguém que trabalha ganhando dinheiro com isso. O cara faz 300 reais ali em uma venda... Porra, foi banido. O cara não vai pagar 15 reais pra poder fazer mais 300? É óbvio que vai, mano. Então o valor não faz diferença. O segundo é que mesmo sendo pago tem bot pra caralho, velho. Só que o bot lá não é por gold seller. É por jogador. Bot de dar mais dano. Bot pra poder pegar os itens na Action House assim que parecer. Esse tipo de bot. Os próprios jogadores que estão usando não são gold sellers. E é inútil ter gold seller colocando bot no servidor, no jogo do Black Desert. Porque não tem como trocar item com outros jogadores. Não tem como vender item pelo mercado. Ah, mas até tem. Beleza. Se o cara for lá, você colocar uma plantinha pro cara te comprar lá por não sei quantos bilhões. Igual acontece em outros jogos. Não adianta. Porque tem preço mínimo e preço máximo. Então o cara vai ter que comprar 50 bilhões de plantinha pra poder te pagar esse valor. E você não vai farmar 50 bilhões de plantinha. Segundo aqui, não tem como você saber de quem você tá comprando. Não aparece o nome do jogador que tá vendendo aquele item. Terceiro aqui, tem uma ordem. Enquanto você não comprar o mais barato, você não consegue comprar o mais caro. E ainda tem uma parada que aqueles itens raros, que são difíceis de você pegar. Quando tu coloca no mercado, ele fica aí uns 15 segundos, mais ou menos. Um minuto. É, pras pessoas darem lance. E aí na sorte, ali alguém vai comprar. Então se tu colocar um item pica lendário pra vender, não necessariamente vai ser você que vai comprar, sabe? Porque pode ser qualquer outras 20 pessoas que estão querendo aquele mesmo item. Fora que tenha pré-ordem também. Então, cara, tem muitas variáveis no mercado que impossibilita completamente de gold seller vender gold, né? Ou silver no jogo, que é o nome da moeda. De vender silver no jogo através do mercado de leilões. E simplesmente não tem como você dar trade no jogo. Não tem como eu pegar e passar o meu gold pra você. Então como que vai ter gold seller no jogo? Aqueles 15 reais não faz diferença. Se botar o jogo gratuito, não vai ter gold seller no jogo ainda. Porque não existe mecânica pro gold seller exploitar, tirar vantagem, sabe? Isso é uma prática que a P.O.A.B. fez que eu acho meio ruim. Porque se outras empresas tirarem isso como exemplo... Ah não, Black Desert deu certo. Jogos que são free aqui, coloca pago lá. Vai todo mundo querer fazer isso, entendeu? E vice-versa, velho. Vai ter jogos tipo, sei lá, Blizzard vai querer fazer isso também. Outras empresas aqui do lado de cá vai querer fazer isso também. Imagina, você comprar o Assassin's Creed aqui a 200 reais. Mas lá é de graça em compensação. Tu tem que pagar a vida comprando estágios do jogo. A primeira fase, a segunda fase, a terceira fase. Sei lá, entendeu? Isso é uma coisa que pode repercutir o mercado de uma forma negativa pra nós que somos game. Então isso é uma coisa que me deixa muito irritado com a P.O.A.B.S. Ou eles deveriam te colocar o jogo pago na porra do mundo inteiro. Ou colocava a porra do jogo free no mundo inteiro. Mas enfim, aqui eu já tô dando uma opinião de economia que não é muito a minha área. Então eu vou dar um passo atrás aqui e vou voltar pro meu roteiro. O meu foco aqui nesse vídeo foi falar pra quem tá hypado pro PS4. Que vai demorar, senta, amigo. Quando o jogo sair pra PS4, provavelmente você não vai querer mais jogar esse jogo. Eu tenho certeza disso. Saiu pra PS4, beleza. Foda-se, esse jogo aí demorou tanto que eu nem quero mais. É isso que vai acontecer. E a galera que vai jogar no Xbox, se prepara. Porque no computador a situação tá crítica em relação à empresa e ao consumidor. É bonito de fachada, mas lá dentro tá podre. Então vamos ficar atentos dessas coisas também. E vamos ser, como se diz, incisivos. Se atingir a gente, a gente revida. Reclama, faz protesto, sei lá, posta no fórum. Mas não vamos ficar calado também, não. A PewUbs trata a gente igual cachorro. Porque a gente praticamente é cachorro, velho. Quando o assunto é Black Desert. Porque a gente se apanha, mas sempre volta com amor. Não gostei já falando que é certo bater em cachorro, tá? Seu mimizento sato do caralho. É só que é analogia, né? Cachorro não importa o quanto ele apanha. Ele vai continuar te amando. Enfim, é isso. Deixa seu like aí se você gostou desse vídeo. Se ele foi útil pra você. Se foi informativo. Se foi qualquer coisa de positivo. E se inscreve no canal se você quiser ver mais vídeos. Segue lá no Twitch, no Twitter e também no nosso Discord. O link vai estar na descrição. E eu vou partindo aqui deixando o meu beijo. O meu abraço. Valeu. Falou. E... Ué, meu. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti